Música No desenvolvimento do curso, mostraremos como implementamos uma aplicação para os clientes de uma agência de viagens. E faremos todos os nossos exemplos, completando o seu desenvolvimento. Mas primeiro, vejamos a aplicação já em funcionamento. Abrimos GeneXus, pressionamos F5, e vemos que se abre o navegador web, onde vemos a tela inicial da aplicação. Na parte superior, vemos o logotipo da agência, e na parte cinza, uma barra com botões de acesso rápido aos dados das atrações. No centro da página, vemos grandes botões que nos permitem acessar as diferentes partes da aplicação para visualizar informações sobre cruzeiros, voos, pacotes turísticos e atrações. Se clicamos neste último botão, acessamos uma página onde podemos navegar horizontalmente entre as atrações mais populares. Para cada atração, vemos sua imagem, sua localização, sua qualificação e um botão para agendar uma visita. Mais abaixo na página, vemos outra lista com todas as atrações para visitar. Aqui também, podemos nos mover horizontalmente, e para cada atração, vemos seu país, qualificação e botões para marcar uma visita. Se clicamos em uma atração popular, por exemplo, no Louvre, vemos que se abre uma página com o detalhe da atração, onde podemos ler uma breve descrição com imagens representativas. Se selecionar os endereços, vemos a rua onde está o Museu do Louvre, sua caixa postal, cidade e país. Também vemos as linhas e paradas do metrô, e as linhas de ônibus para acessar o museu. Mais abaixo, vemos em um mapa a localização precisa da entrada. Se pressionamos o botão da barra superior que diz Attractions, voltamos para a lista de atrações. E se pressionamos Home, voltamos à tela inicial. Nos vídeos a seguir, veremos como completaremos estas funcionalidades. A princípio, sem levar muito em conta questões da aparência, como cores, formas de botões e estilo de fontes, já que nos concentraremos no desenvolvimento do que deve fazer a aplicação e de sua lógica. E uma vez feito isto, veremos como importar para nossa aplicação as definições de estética, realizadas por um profissional de design, que nos ajudará a alcançar a aparência desejada. Voltamos ao GeneXus e começamos a desenvolver a aplicação que vimos. A primeira coisa que fazemos é criar uma KB chamada Travel Agency AngularCourse. Agora, importamos o modelo de dados já pronto, com todas as transações que utilizaremos, às quais já aplicamos o padrão Work With For Web, para que tenhamos disponível o back-office da aplicação da agência de viagens. Este back-office web já está feito antes, e nós o importamos para utilizá-lo como está, já que sua implementação não é o objetivo do curso. O que vamos desenvolver durante o curso é o front-end web voltado para Customer Facing em Angular. Vamos para Knowledge Manager Import e selecionamos o arquivo TravelAgencyBackOffice.xpz. Este xpz contém também data providers de carga de dados, portanto, ao executarmos, será criada a base de dados com suas tabelas já com dados. Primeiro, selecionamos o WebPanel Home, como Startup Object, e agora pressionamos F5 para nos familiarizar com as entidades da agência de viagens, enquanto executamos o back-office da aplicação. Neste WebPanel Home, vemos um link para cada entidade. Se formos aos países, vemos que estão carregados vários países, cada um com suas cidades. Se formos para as atrações turísticas, vemos que cada atração pertence a um país e a uma cidade, e tem informações detalhadas da atração. Se voltamos ao Home, podemos navegar pelos demais dados da agência de viagens. Se tem dúvidas sobre os objetos transação, o projeto de viagens, padrão WorkWith ou os Data Providers, sugerimos rever estes conceitos no curso GeneXus Core. Voltamos ao GeneXus e começamos com a implementação da primeira tela da aplicação. A agência de viagens nos solicita construir um panel que mostre uma lista horizontal das atrações disponíveis e, quando selecionamos uma, ver os detalhes da atração. Para isso, criamos um objeto Panel e chamamos de View Attractions. Arrastamos para o Form um Grid e selecionamos os atributos Attraction ID, Attraction Name, Attraction Photo, City Name e Country Name. Vamos para as propriedades do Panel e o definimos como objeto Main. Agora, no Knowledge Base Navigator, clicamos no Environment.net, selecionamos Front End e vamos para as suas propriedades. Definimos Generate Angular em True e, em seguida, Generate Android e Generate Apple em False. Observamos que a propriedade Main Platform ficou com o valor Angular. Antes de gerar nossa aplicação em Angular, devemos instalar alguns softwares. Podemos ver isto se formos ao wiki e procurarmos Angular Pre-Requisites. Vemos que temos que instalar o Node.js a partir da página nodejs.org. Aqui, baixamos e instalamos a versão LTS. Já fiz isso em minha máquina. Uma vez instalada, para verificar a versão, abrimos uma janela de comando e escrevemos Node espaço menos V. Vemos que, no meu caso, a versão que tenho é a 14.16.1. Para gerar Angular com GeneXus, a versão deve ser 12.17 ou superior. Em seguida, temos que instalar um cliente gerenciador de pacotes npm. Mas como já temos instalado o Node.js, ele já o inclui. Para verificar se ficou corretamente instalado, escrevemos npm espaço menos V e obtemos a versão. No meu caso, a 6.14.12. Por último, temos que instalar a ferramenta de interface de linhas de comandos de Angular, a Angular Command Line Interface. E para isso, escrevemos este comando. Agora sim, temos tudo pronto para gerar e executar nossa aplicação em Angular. Voltamos ao GeneXus, vamos ao Panel View Attractions, clicamos com o botão direito e selecionamos Run. Vemos que se abre uma janela de comandos e que são executadas várias linhas escritas pelo gerador Angular. Depois de alguns minutos, esta janela se fecha e é aberta outra janela de comando que mostra o resultado da compilação. Ao terminar, é aberto automaticamente o navegador web e vemos a lista de atrações turísticas. Já temos nossa primeira aplicação Angular funcionando. Se observamos a URL, vemos que foi executada em localhost, dois pontos e uma porta atribuída dinamicamente. Isto corresponde ao servidor web instanciado para executar a aplicação Angular. A aplicação executada é View Attractions Level Detail, que corresponde ao grid de atrações que incluímos no panel. Se voltamos ao GeneXus e vemos a lista de navegação, vemos que o panel View Attractions contém um nó chamado Level Detail Grid 1 e que tem o símbolo de um data provider. Vemos que é a lista de navegação do data provider View Attractions Level Detail Grid 1, que é o responsável por acessar a base de dados e recuperar as informações das atrações turísticas. Se vemos onde diz Levels, encontramos um For It Attraction, já que como o nosso grid tinha atributos, GeneXus encontrou uma tabela base e criou um For It implícito para acessar os dados da base de dados. Vemos que efetivamente foi navegada a tabela Attraction para trazer os dados da atração e, em seguida, foi acessada a tabela Country para recuperar o nome do país e a tabela Country City para obter o nome da cidade. Mais adiante, veremos o que leva em consideração GeneXus para determinar a tabela base do grid e como se carrega a informação através do data provider cuja lista de navegação estamos vendo. Vamos analisar agora o que gera GeneXus quando é executado o gerador Angular. Se vamos para Tools, Explore Target Environment e depois vamos para Mobile, Angular, encontramos uma pasta View Attractions. Isto ocorre porque é o objeto Main que executamos. Se agora selecionamos SRC App, vemos as partes que compõem a aplicação. Se clicamos em View Attractions, vemos as partes que incluem o componente Angular, que são três arquivos. O arquivo que termina em component.html contém a definição da interface de usuário da aplicação e é um template de Angular que representa o layout do panel. Aqui também estão incluídos elementos que Angular interpreta para associar os controles em tela com os dados da base de dados. Então, temos o arquivo que termina em component component.ts e é um arquivo TypeScript onde está definida a lógica do panel que implementamos. É aqui onde estão definidos os eventos e o estado dos controles da tela. Por último, temos o arquivo que termina em service.ts, que é responsável por interagir com os serviços do servidor web. Aqui, ocorrem as comunicações com os serviços REST. São obtidos os dados da base de dados e são geradas as estruturas de dados que o panel vai utilizar. Se voltamos para a tela de atrações, vemos um grid que mostra os dados das atrações para baixo, que é o modo padrão. No desenvolvimento do curso, veremos como alterar esta visualização para poder paginar para a direita, bem como outros controles de tela que nos permitirão construir a aplicação com uma interface de usuário mais atrativa.